Declaro encerrada a discussão, passa-se a votação. Senhor presidente, eu quero orientar apenas para dizer que nós sabemos que a cultura é a alma de um povo e a cultura também, ela tem as suas relações de ordem social, de ordem política. Podemos dizer que na área de classe social, ela se diferencia e se enriquece ao mesmo tempo. Mas eu aproveito esse momento para dizer, senhor presidente, de que como esse acordo, ele trata de um acordo básico na área da cultura e da educação que visa os programas para o desenvolvimento e as relações entre esses países, eu queria aqui acentuar de que a Unila e a Unilab são duas universidades criadas com esse propósito de integração. No entanto, nós estamos aqui com uma emenda que não sei ainda se será votada ou não, e estamos pedindo que ela seja votada, onde querem fazer o debate e discutir a transferência dessa Unilab e a Unilab, que são universidades públicas para serem também universidades privadas, alegando de que temos mais alunos estrangeiros do que brasileiros. O que não é verdade, porque nós temos um número de mais de 30% de brasileiros e, por conseguinte, o objetivo da criação dessas duas universidades é exatamente para a integração. Obrigada, senhor presidente. O PT vota sim.